A Univali, em parceria com a empresa AGQ Brasil, está promovendo o curso Desempenho de Edificações Habitacionais, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As aulas vão acontecer nos dias 19 e 20 de abril, aqui no Campus 2 da Universidade. Eu converso com a Andresa de Andrade, que é engenheira civil da Unidade de Desempenho da AGQ Brasil, e também tem as informações. Qual o objetivo do curso? Bom, o objetivo do curso é dar uma visão introdutória da NBR 15575, no contexto de empreendimentos imobiliários habitacionais, abrangendo então todos os requisitos da norma de desempenho. Qual vai ser a programação? Será no dia 19 e 20 de abril, no dia 19 será a partir das 14 horas até as 19 horas, então explicando, dando uma contextualização e falando um pouquinho do regimento do SEAC no âmbito do PBQPH, e no dia 20 será a partir das 8 horas até as 16h30, já explicitando todos os requisitos da norma de desempenho. Quem pode participar? Todos os profissionais envolvidos no ramo da construção civil, engenheiros, arquitetos, construtores, incorporadores e alunos também do curso de Engenharia Civil e Arquitetura. Existe aí uma taxa de inscrição. Os egressos da Univale vão ter um desconto? Sim, o preço integral é R$ 720, mas alunos e egressos da Univale terão um desconto de 50%, saindo apenas por R$ 360. Como os interessados devem fazer a inscrição? Através do site, agqbrasil.com.br barra cursos, e os alunos e egressos da Univale deverão solicitar o desconto através do e-mail andresa.gqbrasil.com.br ou anapaulagqbrasil.com.br Muito obrigado pelas informações, Andresa. Jonatas Trindade para o Intervalo de Notícias.